O que fala? O que fala? Agora eu fico curioso. Coroa, coroa. Coroa, o cara colocou coroa, parabéns. Agora, o cara colocou coroa, parabéns. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Oh my god. Nossa, se o cara fosse nessa partida, eu ia dar Cid, ele ia me agradecer tanto por existir. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Usa os negócios, usa os negócios, pega um chudão, deixa o dia ali. Eu tô com uma robística. Mentira. Aham, olha, só olha aqui. Ah, eu tô com uma robótica. Ah, tá. Tá, vou botar de novo, vou botar aqui um pouquinho mais pra cá. Ah, ainda não tem? Tem gente aí, olha, tem gente aí. Tem gente na árvore. Tem gente na árvore. Beleza, beleza, beleza. Eu vou lançar um pouquinho, eu vou entrar aí. Não sei ou não? Tem gente. E aí, galera. O vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou. Tá do cara. 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 Detei um. Matou? Detei outro. Detei só. Tenta do cara os assuntos. Tenta do cara também. Tenta do cara. Ótima do cara. Vixe, eu vou botar o volta que eu troquei. Ah, eu vou prosseguir ele pra ir poder mais a outra. Esse daqui é bem. E eu? Eu não consigo ouvir. Ela não sou o nosso ovo que eu hein, né? Ai, fala sério! Ai, fala sério! E outra aí! Vou matar o piô, vou pegar sua caminhada. Filha e vinha, ele vai ver a pessoa gastando mais tempo na vida do mundo. Cadê o cara que tava aqui dentro? Cadê o cara que tava aqui dentro? Agora passou! Será que foi vivido? Aurora, Aurora! Aurora! Eu quero ir lá rápido! Eu quero ir lá rápido! Eu quero ir lá rápido! E aí galera, tudo bem? Então, a gente tá passando aqui só pra lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube lá no Telegram, pra galera começar a falar, né? Antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então, aproveita! Eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí, tá ok? Falou! 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 Vamos, 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 cara! Espera, espera, espera! Vem, 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 vem! Espera aí! Estou precisando de munição de AR. De AR. De AR. Não, AR, AR. Já vocês sabem que AR eu estou gastando o domo de munição. Maura, pegou o cartão dele? Bele! Ah! Estou triste agora. Não, sério, agora estou triste. Ah, não, estou gastando! Já estou revivendo! Tá, valeu! Meu Deus! Tito uma merda! Tito, 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 tito! Tito, tito, tito! Tito, tito, tito! Tito, tito, tito! Meu Deus que vocês nem me esperam, né? Oxi! Descarve o cartão, descarve o cartão. Descarve, nesse lugar, deixa eu frotar. E aí, galera O vídeo deve estar bom, hein Então, aproveitando, quando acabar Dá uma passada lá no nosso perfil No Instagram, o link vai ficar Aqui na descrição, tá Fortalece a gente lá, a gente sempre Manda os prints de imagem Pra avisar vocês Do que vai ocorrer nas nossas gravações Quais jogos a gente vai jogar A gente tá aceitando ideias Também, se você mandar um direct, ok E fortalece a gente Beleza? Falou! Pera, pera, pera Não, pera, 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 freia, freia 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 Da ré Volta, volta O que é isso, santo? Eita Quer com a direita? Ai, velho Vai, entra Pera, pera, não mexe a avali Não mexe a avali Não mexe a avali Faz um velho Não Um bicho no meu braço Ainda tem um bicho no meu braço Tem como a gente pegar o copo sem aurora Vai, a gente vai apesar de que parte? Sobre o país de vocês Não, né? Vai, vai Agora ele vai seguir nós Só entra aí O carro é mais rápido um pouco O carro é mais rápido um pouco Entra aí Não, não Beleza Bom, o que? O que? O que? O que? Você começa a dar agora, viu? O que? Eu, o que? O que? O que? O que? O que? O que? Olha aí Vai O que? Olha aí Que cara chato, velho! Ok, caralho! Ok, vai! É preciso de comida! Preciso de comida, peraí! Precisa de food? Não, já, já, já! Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho, quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook para fortalecer a nossa página se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! O que você acha? Do copo e do mundo! Eu preciso de um chamarilha, apenas isso! E duas pessoas, aí eu consigo pegar o copo! Quem vem aqui com o javali, vai ficar um monte aqui, vai ser três pessoas com um monte que era para ser quatro. Vixe, Mariana! Não, não sei se está bem! Aí, complica tudo! Não, 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 não! Três segundos! Vaza, 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 vaza! Ele vai puxar, dá sempre de dano! Vamos atrasar eu vou desculpar çıkar agora Bora, bora, bora. Segura, vai clicando umas vezes bem pra ir mais rápido, tá? Tá. Olha aí mais um carro, hein? Não um carro. Não é muito bom carro. Tem um carro voando ali. Tem um carro voando ali. Carro, cara, 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 cara. Eu quero o sabre de luz. Sabre de luz, né, meu? Sai fora, sai fora. Sabre de luz, né, meu? Eu martei. Não tem ninguém, né, meu? Não tem um carro. Sabre de luz, sabre de luz, sabre de luz, sabre de luz. Sabre de luz, sabre de luz, sabre de luz. Sabre de luz. Galera, tô passando aqui rapidinho, só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Boiá, que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Boiá, né, umas livesinha e também alguns cortes de vídeos também que a gente faz, a gente tá lançando lá no Boiá, beleza? Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente, ajudar, beleza? Falou! Olha, tô prontinho de um cara aqui, acho que ele pegou Deixa eu ver o que deu a dar essa jogada dele Nossa, tá muito dano Ah, tem carne, tem carne da mão aqui Cadê a cara? Calma aí, eu não morro aqui, percita Tem carne ali, tem carne da mão, tem carne da mão Tem carne da mão Vai relavido E tá toda de mini life, pega ali a cara, eu não me entendo não Cadê a outra cara? Nossa, chega muito longe aqui Pera aí, pera aí, vamos tentar fazer aqui O que é isso? Ainda não morro aqui Acabou a gasolina e ainda tem Acabou a gasolina e ainda tem Acabou a gasolina, na cidade mais perto que tem Ah, tá suspo, isso aqui é um madambista caroz Relaxe, ele acabou de nascer já vai ser espalhado já Tá dando muito dano, cara Ah, cuidado! Cuidado... Cuidado! 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 Vem, isso aqui é muito ruim! É, eu sei! Peraí! Peraí! Tem que vir aqui rapidinho! Ah, não! Peraí! 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 Ah, merda! Gente, safe! Ignora a terra! Vai pra safe! Só roda! Não, cara! Não, sai! Vou deixar meu pai! Agora eu vou deixar! Não! Não, não! Que cara chato! Que cara chato, velho! Estimula o paciente também! Pega no carro! Tem hilly lá! Tem hilly lá! Deixa ignorar o carro! Tem um hilly lá! Ai! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Não, dá, dá! Não, desagache! Não te agache! O cara vai tirar ele! Vai ter direito! Ui! Leva! 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 Não tá? Desodorante! tem! desodorante eu atiro no cara com vinte com vinte quando eu desajar você começa a rilar quando desajar você começa a rilar rio 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 vira e atira você ta fora da 6 tchau tem se tivesse desodorante a inteira de lado quando ele chegava ai ah ladrão esse cara é um ladrão de loot ladrãozinho ta pronto você morreu rapaz? morri